Olá meus amigos, o politicando de hoje é bem diferente. Nós estamos pelas ruas da cidade de Manaus, sempre buscando informação dos bastidores da política amazonense, mas também dos bastidores da vida da família amazonense. Agora são 5 horas da manhã de uma sexta-feira e nós estamos percorrendo algumas unidades básicas de saúde da capital amazonense. E é claro a missão do politicando é ouvir as duas partes, tanto pacientes como também a própria direção dessas unidades de saúde e a própria Secretaria Municipal de Saúde. Vamos com a missão a partir de agora. O último da fila, estou chegando aqui, mas o que a gente pode acompanhar, observar aqui é que a fila já começa, começou melhor, começou foi cedo, né? Porque a situação aqui na unidade básica de saúde, Aljas Gadelha, é essa. Longas e longas filas. Todos os dias é a mesma situação. Agora nós estamos em uma madrugada um pouco nublada na cidade de Manaus. A qualquer momento pode cair uma chuva. E aí? Para onde que nós iremos? Mas a nossa missão aqui é tentar pelo menos buscar uma ficha. E quem sabe ser atendido ainda hoje. Vindo cedo consegue, mas não tem essa quantidade de ficha. Eu já tive porque eu vim aqui tentar o preventivo. Porque a minha médica não aceita particular, tem que ser do SUS. E daí eu já tenho a quantidade de ficha e tenho os horários. Se eu não conseguir ir para de manhã, eu vou para 11 horas. Se eu não conseguir ir para 11 horas, eu vou para 3 horas para a noite. Então por isso que eu vim cedo. Eu sempre venho aqui, que eu sou impertente. Aí sempre eu venho renovar a minha receita, né? E aí eu tenho que passar no médico. A última vez que eu vim, eu vim sexta, não tive, não peguei a ficha, né? Aí mandaram vir sábado, sábado não teve clínico. Aí eu vim aí e não teve, aí eu voltei. Toda vez tem que enfrentar essa fila. É problema de diabético, é pressão alta, tudo. Hoje eu vim só para pegar a receita, né? Para pegar as medicações. O senhor me disse que o senhor tem mais de 70 anos de idade. Como que o senhor se sente vendo uma situação como essa? Tendo que passar por uma humilhação como essa? Humilhação, né? Todas as pessoas idosas passam por uma humilhação. Crianças. Se passar alguém aqui furtando, roubando também, né? Isso já aconteceu várias vezes aqui. Fazendo arrastão aqui, ó. Uma vez fizeram arrastão aqui e deixaram todo mundo se ajoelhar aqui. Além da questão da saúde, tem até a segurança também. A senhora é de que bairro? Eu moro em Flores, no Beija-Flor. A senhora mora no Beija-Flor. De lá para cá a senhora teve que pegar ônibus, teve que pegar condução? Eu tive que pegar um aplicativo. Por motivo de segurança, né? Porque você está numa parada de ônibus, a qualquer momento também você pode ser assaltada. Como várias vezes, mesmo indo para o trabalho, já foi assaltada. É um descaso, né? A gente ter que ficar sofrendo. É humilhante também, porque eu vim atrás de uma ficha não para mim, para a minha filha, como eu estava ali dizendo. É uma criança, como um adulto, a saúde da gente não pode esperar. Não tem momento nenhum, horas para você adoecer. Você tem que ser consultada, realizada a medicação. Geralmente aqui os portões se abrem às 7 horas da manhã, mas são 5 horas e 45 minutos. Com a presença da nossa equipe de reportagem, os portões estão aqui. Se abriram e a unidade de Alges Gadelha já começa a receber os pacientes que chegaram noite e madrugada aqui na unidade. Amigão, é sempre assim? Antes das 6 horas eles abrem aqui? Eu vim aqui mês passado já, para fazer uma consulta e também demora a mesma coisa. Eles costumam abrir aqui os portões que horas? Mais 15 para as 7. 15 para as 7, né? Hoje com a nossa presença aqui? Isso, hoje abriu primeiro, hoje abriu mais cedo. Eu vim aqui para ver como fazer ultrassom, exame de papel anorrim, essas coisas, entendeu? E aí, tipo, para tu fazer o exame, aí tu vai, tipo, o médico vai te passar outros exames, aí tu vai fazer uma consulta. Até eu conseguir resolver um problema ramorrilha. O dentista tem que chegar 2 horas da manhã aqui. Eu cheguei 5, não consigo mais. Para conseguir dentista aqui, tem que chegar 2 horas da manhã? Isso. E a senhora chegou que horas aqui? Cheguei 5 horas. 5 horas da manhã? Vou tentar fichar para tarde, porque lá está 2 fichas, 18 horas. É um absurdo. Podendo ter mais fichas, né? Por que que dão poucas fichas só? Meus amigos chegamos aqui às 5 horas da manhã, ainda estava escuro, já passa das 7 horas da manhã e a fila está aumentando cada vez mais. É para ginecologista, para exames laboratoriais, para dentistas. E o clima aqui está esquentando. Está esquentando e até o presente momento, ninguém da direção veio falar com a nossa equipe de reportagem. A saúde pública do Brasil permanece como um desafio complexo e de extrema importância para qualquer governante. Além disso, é importante destacar que a alta demanda de atendimento na unidade de saúde Algeas Gadelha se deve, em grande parte, às reformas em andamento em outras unidades de saúde da Zona Norte de Manaus. Diante dos desafios enfrentados pela saúde pública no Brasil, é inevitável questionar. Será que estamos caminhando rumo a um sistema de saúde mais justo e eficiente para toda a população? Embora tenham sido feitos avanços significativos nos últimos anos, como a construção, reformas de unidades de saúde e até mesmo a contratação de mais profissionais e a expansão do acesso aos medicamentos, ainda há muitos obstáculos a serem superados. Diante desse cenário, é fundamental que a Prefeitura de Manaus continue com seus esforços para garantir o acesso universal à saúde de qualidade para todos nós, manauaras. Eu sou o Thiago Quara, este é o Politicando, Portal ITVC M7 Brasil, Manaus e o Mundo, cabem aqui. Legenda Adriana Zanotto